Salve, Code Monstro! Existe uma preparação para o jogador quando sai de uma orca com estrangeiros para jogar em outra orca e ativos. Ciber coloca na listinha de assinar, tamo junto. Esse daqui foi muito bonito, calma. Bonito, bonito, mano. Tem mais um? Ah, na tela dos caras agora? BOMB, BOMB. Toma. Toma. Tá bom. Tá também. Ok, esse cara já pode. Vai dar dó. Toma. Um Eagler, né, que fala?